Candidato Pastor Everaldo, em função dos graves problemas de concentração de renda, de oportunidade de ensino digno, uma boa parte da nossa população vive em situação de pobreza. Os programas sociais como o Bolsa Família e tantos outros são importantes. Como é a sua visão de programas sociais, considerando o Bolsa Família, que o governo diz que o outro candidato que ganhar vai acabar? Candidata Marina, eu tenho falado que ajudei como precursor do Bolsa Família a implantar no Rio de Janeiro o cheque cidadão. Naquela altura, nós atendíamos as famílias com a obrigatoriedade de que cada família colocasse as suas crianças nas escolas. Tinha que estar com a carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia para poder aprender. Nosso objetivo era isso. E pude constatar, mais de 70% das primeiras famílias que receberam o cheque cidadão, o precursor do Bolsa Família, dava o testemunho de que pela primeira vez puderam comprar um iogurte para os seus filhos, comprar um biscoito para as suas crianças. Então, eu acredito que o Bolsa Família não é patrimônio de um partido. Ele já vem, antes desse governo que está, ele já tinha o embrião e foi associado. Tem que dar os parabéns que foi feito de uma maneira correta e agora as pessoas estão recebendo. Então, isso não é patrimônio. Eu tenho a minha experiência de vida, muitas das vezes, menino pobre, nascido na comunidade do Acari, pude comer a melhor comida na escola pública, a merenda escolar. Então, eu sei da necessidade de que é um programa social com o Bolsa Família. Então, eu tenho repetido que o nosso governo, ganhando esse governo a partir do 1º de janeiro, nós vamos ter condições de dar uma melhorada no Bolsa Família. Depois a gente continua. A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 milhões que estão no cadastro e não foram alcançados. E nós temos uma proposta que é de dar o 13º salário para aquelas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família. Porque a pior coisa que tem é chegar no Natal e não ter como sequer dar uma ceia para o seu filho. Nós, no nosso governo, vamos dar o 13º salário para o Bolsa Família, que isso vai melhorar a condição de vida das pessoas. Continuando, então, como eu estava falando, a necessidade de aprimorarmos. Eu acredito no seguinte. Eu tive condições de, aos 14 anos de idade, depois de ser camelô na feira, servente de pedreiro, e aos 14 anos fiz um concurso, passei para o Instituto de Ressegurança do Brasil, fui ser office boy, tive a minha carteira assinada. Para mim, o melhor programa social é quando o beneficiário pode dizer assim, eu não preciso mais dele. Então, temos que dar capacitação, capacitar para cada assistido, possa ele ter a condição de ter a sua carteira assinada, receber o salário. No meu governo, nenhum brasileiro vai passar fome.